Você quer saber como que eu saí disso aqui? Pra isso em uma semana? Então fica comigo até o final do vídeo que eu te mostro. Bom dia, boa tarde, uma ótima noite, sejam muito bem-vindos ao Red Space, eu sou o Red Field e dessa vez o jogo que eu me desafiei a criar foi o Warzone em 7 dias. Se você assim como eu gosta de chegar em casa depois de um dia cheio e jogar um Warzonezinho pra relaxar mas tá cansado de toda vez que você tenta buscar uma partida você encontra isso Você entende porque eu me desafiei a criar o Warzone, né? Como de costume, as regras são as mesmas. Eu tenho no máximo 7 dias pra terminar o projeto o jogo precisa ficar parecido com o original, mas eu posso mudar uma coisinha aqui e ali. E por fim, a regra mais importante que é se você curte esse tipo de conteúdo você precisa se inscrever aqui no canal e deixar um like nesse vídeo, fechou? Como sempre, no primeiro dia a gente começa colocando um chão criando uma cápsula pra representar o personagem e escrevendo um script básico de movimentação. Em seguida eu precisava fazer com que a câmera seguisse o movimento do mouse e então eu peguei um script que eu criei no vídeo passado onde eu recriei o Minecraft em 7 dias, o link tá aqui na descrição e reutilizei ele aqui pra ganhar um pouquinho de tempo. Na sequência eu importei o modelo do Steve que eu usei também no vídeo passado pra começar a testar como que eu farei as animações do meu personagem aqui. Então, depois de criar as animações e fazer alguns testes, ficou assim. Eu comecei o segundo dia buscando um modelo pra gente usar de personagem e por sorte eu encontrei o modelo perfeito pra isso. Na verdade, foi bem complicado de achar um modelo de soldado bacana porque a maioria dos que eu curtia eram pagos. Olha esse por exemplo. 164 dólares. E com o dólar custando 34.571 reais, esse modelo acaba saindo por 47 milhões. Então, depois de bastante procura, eu acabei achando esses carinhas aqui que parece que tão com dor de barriga, mas vão servir bem. Fiz o download e joguei no Blender pra começar a tratar o modelo e passar pra Unity. Provavelmente eu sei o que você tá pensando. PORA, HADDFIELD! Já vai usar o Mixamo pra fazer as animações. Esperava mais, meu chapa. Pois, saiba você que dessa vez eu não usei o Mixamo pra pegar as animações. E isso não tem nada a ver com o fato de eu ter tentado e tomado erro 500 vezes. Eu só consegui pegar uma que eu acabei nem usando porque ficou uma bosta. No terceiro dia, eu joguei o modelo do soldado pra Unity. Eu tive que mexer em umas coisinhas aqui e ali, mas o resultado final foi esse aí. Em seguida, eu importei o modelo da pistola que eu usei no meu vídeo do Resident Evil 4. O link também tá aqui na descrição. Com o modelo no projeto, foi aquele combo de criar animações incrivelmente realistas e apanhar pro código pra fazer tudo funcionar na hora certa. Já aproveitei o embalo e também trouxe o fuzil que veio junto ao modelo do soldado. O resultado foi esse aí. No quarto dia, eu comecei a trabalhar nas caixas de loot que ficam espalhadas pelo mapa. Fiz um script pra deixar os itens que saem dela aleatórios e também pro player conseguir interagir com eles. Aí você provavelmente deve estar pensando... Pô, Redfield, tá ficando legal e tal, mas tá faltando alguma coisa, cara. Infelizmente, eu tenho que concordar com você dessa vez. Warzone não é Warzone sem que você consiga se mover igual uma vaca louca. Então, lá vai eu trabalhar na movimentação pra permitir todas essas maluquices. Porém, eu me certifiquei que a movimentação não fique 100% vaca louca. No máximo, uma vaca moderadamente perturbada. Depois de muito código, e dessa vez eu nem tô brincando, foi realmente trabalhoso fazer isso aqui, o resultado foi esse aí. Eu comecei o quinto dia criando um sistema de tiro. Adicionei uma bola pra servir de projétil e também coloquei física nela pra que ela perca a altura conforme o tempo passa. Eu admito que eu me distraí e fiquei brincando um pouquinho de atirar na parede. E então, chegou aquela hora de embelezar o jogo, também conhecido como texturizar. Fui pegando as texturas de cada modelo que eu tava usando e aos poucos o negócio foi tomando forma. Na sequência, eu foquei no mapa. E como de costume, sempre tem um momento desses nos vídeos. Vai eu todo emocionado, achando que vai ser fácil, que vai dar tudo certo, até que... Eu comecei sonhando alto. Eu achei que eu conseguiria achar alguma réplica de Verdansk que faz muita falta de gastos de passagem, mas não encontrei. Depois eu pensei em tentar procurar alguns mapas de multiplayer e juntar eles num mapa maior, mas eu não encontrei também. Depois disso eu tentei achar qualquer mapa minimamente decente e... não encontrei também. Quando eu já tava totalmente desacreditado da humanidade, eu tive a ideia de olhar no site da própria Unity. Como quem não quer nada? E olha o que eu encontrei. Fascinante. No sexto dia, eu tinha um único objetivo. Fazer o mapa mais cabulosamente tenebroso que já foi feito em todos os tempos. Eu comecei fazendo aquela baguncinha e espalhando os modelos pelo cenário. A ideia aqui era criar algo com aquele ar de grandeza e abandono que os mapas do Warzone tem. Como eu não quero estragar a surpresa final, eu ainda não vou mostrar o resultado do mapa. Mas eu cortei uns pequenos trechos que eu fiz e eu vou mostrar eles aqui pra dar um pequeno spoiler. Com o mapa pronto, eu comecei a trabalhar nos inimigos. Basicamente, eu coloquei mais um soldadinho daqueles que eu tinha baixado, escrevi um pouco de código pra ele se movimentar e ficou assim. No sétimo dia, como de costume, é um dia de correria. Eu precisava polir o máximo de coisas que eu conseguisse. Comecei por pegar o modelo daquela caixa de loot, jogar na Unity, criar algumas animações, tem um tapa no código e o resultado ficou assim. Na sequência, eu voltei nas interwebs pra achar um modelo de placa de blindagem e também de dinheiro. Eu acabei achando os modelos bem bacanas. Então, eu já baixei eles e joguei direto pra Unity. Aproveitando o embalo, eu já segui pra melhorar um pouquinho a forma com que os inimigos se comportam. Antes de morrer, na verdade, eles agora são derrubados e depois são finalizados, assim, dropando o loot que eles tinham. Em seguida, eu foquei em tentar melhorar a mira e também fazer um hitmarker. Eu realmente gastei um tempo aqui pra tentar deixar o mais parecido possível porque nesse caso faz bastante a diferença. E por fim, eu foquei em algumas melhorias de interface e alguns ajustes que vocês vão ver no resultado final. E agora a pergunta que não quer calar. Vocês estão preparados pra ver o melhor Battle Royale já criado em toda a história da humanidade, exceto todos os outros? Pera, 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 pera. Antes de eu te mostrar o resultado final, eu te peço que se você curte esse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like no vídeo e dizer o que você achou nos comentários. Beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com o papai do céu e fui. Fiquem com o papai do céu e fui. Fiquem com o papai do céu. Fiquem com o papai do céu e fui. Fiquem com o papai do céu e fui. Fiquem com o papai do céu e fui. A CIDADE NO BRASIL